E vocês devem estar sabendo que o STF, na figura do Alexandre de Moraes, ele entrou com habeas corpus na Justiça Militar para se contrapor a uma denúncia recebida por um ex-procurador da Justiça Militar. Na Justiça Militar. Esse habeas corpus acabou de ser negado. Então, o habeas corpus foi negado. Isto é, a Justiça Militar vai apurar um crime de lesa pátria. Cometido por um ministro do Supremo Tribunal Federal. E não foi só ele. Esse habeas corpus foi denegado hoje? Sim. Isso. Excelente notícia. Excelente notícia para nós. O Alexandre de Moraes não teve o habeas corpus dele concedido pelo Superior Tribunal Militar. Afirmativo. Ele pode ser preso. Ele pode e deve ser preso. Então, nós estamos vivendo um momento diferente da história do Brasil? Estamos. Estamos dentro da legalidade? Estamos. O presidente Bolsonaro sempre agiu dentro das quatro linhas da Constituição. Ele continua agindo dentro das quatro linhas da Constituição. Quem está agindo fora das quatro linhas? Inclusive, decretaram no Brasil a censura. A censura é proibida pela Constituição Federal. Ninguém pode ousar reescrever a Constituição Federal. Só uma nova constituinte é que tem o direito de reescrever. E a interpretação não pode ser feita em cima daquilo que está escrito. Então, está escrito textualmente. É proibida a censura no Brasil. E ele aprovou a censura por um ato individual dele referendado dentro do Supremo Tribunal Federal. A ministra Carmel Lúcia, no seu voto, foi clara. É. Está previsto que a censura não pode existir no nosso país. Mas, neste caso, ela pode. Ora, ela está querendo reescrever. Não existe uma vírgula. Quando consta que a censura é proibida, não existe uma vírgula. Exceto se for concedida por alguém do Supremo Tribunal Federal. Não existe isso. Isso não pode ser reescrito. Ela também é passível de ser indiciada pela Justiça Militar por crime de lesa pátria. Por crime de desobediência constitucional. Aliás, todos os ministros do Supremo Tribunal Federal que se calaram. Porque você pode ser incriminado por duas maneiras. Ou por ação, concordando. Ou por omissão, não discordando de um ato que seja inconstitucional. Então, nós estamos vivendo um momento sensível no nosso país, onde temos autoridades da mais alta corte, que são obrigadas a defender a Carta Magna e que estão ofendendo a Carta Magna. Qual? Seu app de vídeos curtos.